Maria Firmina de Jesus, Cantos, a Beira-Mar Dedicatória A memória de minha veneranda mãe Minha mãe, as minhas poesias são tuas É uma lágrima que verto sobre tuas cinzas Acolhas, abençoas, para que elas te possam merecer Debruçada sobre o teu peito em balde, ó minha mãe No extremo da dor e da aflição procurei inocular o calor do meu sangue nas veias Onde o teu gelava-se ao hálito da morte Verti lágrimas de pungente saudade, de amargurada e finda sobre a tua humilde sepultura Como havia derramado sobre o teu corpo inanimado A dor era cada vez mais funda, mais agra e cruciante Tornei a harpa Vibrei nela um único som, uma nota plangente, saturada de lágrimas e de saudade Este som, essa nota, são os meus cantos a beira-mar Ei, luz É uma coroa de perpétuas sobre a tua campa E uma saudade infinda que meu coração te segue noite e dia É uma lágrima sentida que dedico a tua memória veneranda Se alguma aceitação merecerem meus pobres cantos, na minha província ou fora dela Se um acolhimento lisonjeiro lhes dispensar alguém, ó minha mãe, essa situação, esse acolhimento será uma oferenda sagrada Uma rosa desfolhada sobre a tua sepultura Sim, minha mãe, que glória poderá resultar-me das minhas poesias, que não vá refletir sobre as tuas cinzas? É a ti que devo o cultivo da minha fraca inteligência A ti que despertaste em meu peito o amor à literatura E que um dia me disseste, canta Eis, pois, minha mãe, o fruto dos teus desvelos para comigo Eis as minhas poesias Acolhas, abençoas do fundo do teu sepulcro E ainda uma lágrima de saudade Um gemido do coração Guimarães, 7 de abril de 1871 Maria Firmina dos Reis Ó minha mãe, ó minha mãe querida Que vácuo na alma, que cruel sua idade Deixa que lance sobre teu sepulcro A rosa croa da imortal saudade Fraco tributo, mas no imo peito As eduquei com amargurado pranto Hoje as esfolho perfumadas Tristes ao som cheiroso do teu pobre canto Uma lágrima sobre o sepulcro de minha carinhosa mãe E eu vivo ainda Nem sei como vivo Gasto de dor o coração me anseia Sonho ventura hoje o melhor por vir Onde da morte só pavor campeia Lá meus anseios sob a lousa humilde Dormem em seu sono de silêncio eterno Mudos a dor que me consome e gasta Frios ao extremo de meu peito terno Ah, despertá-los quem pudera Quem? Ah, campa Ah, campa Que horror, meu Deus Por que tão breve, minha mãe querida Roubaste a morte destes braços meus? Ó, não sabias que ela era a harpa Em cujas cordas eu cantava amores Que era ela a imagem do meu Deus na terra Vaso de incenso Trescalando odores Que era ela a vida Os horizontes lindos Farão noturno a me guiar para os céus Bálsamo santo A serenar-me as dores Graça melíflua que vem de Deus Que ela era a essência que serguia branda Fina e mimosa de uma relva em flor Que era o alaúde do bom rei profeta Cantando salmos de saudade e dor Que era ela o encanto dos meus tristes dias Era o conforto na aflição, na dor Que era ela a amiga que velou minha infância Que foi a guia desta vida em flor Que era o afeto que eduquei cuidadosa Dentro do peito que era a flor Grata, mimosa derrubar perfumes Nos meus jardins de poesia e amor Que era ela a harpa de doçura santa Em que eu cantava a divinal canção Era-me a ideia de Jeová na terra Era-me a vida que eu amava então Ó minha mãe que dolatrei na terra Que amei na vida como se ama a Deus Hoje entre os vivos te procuro embalde Que a campa pesa sobre os restos teus Como se apura moribunda chama A hora extrema da existência sua Assim minha alma se apurou de afetos Gemeu de angústias pela angústia tua E não puderam minha dor, meu pranto Pranto sentido que jamais chorei Ó não puderam te assustar a vida Que entre delírios pra ti sonhei E como a flor pelo rufão colhida Vergaste a haste a se esfoliar no chão E vi fugir o derradeiro alento Ó sim eu vi E não morri então Entanto amava como se ama a vida E a minha eu dera para remir a sua Ó Deus Por que o sacrifício oferto Não aceitou a onipotência tua? Vacila a mente nessa acerba hora Entre a fé e a descrença Ó sim meu Deus Estu o peito Verga aflita a alma Tu me compreendes Tu nos vês dos céus Vacila, treme Mas na própria mágoa Tu nos envias o chorar Senhor Bendito sejas Que este pranto acerbo É doce orvalho Que nos unge a dor Lá onde os anjos circundam Dá-lhe vida perene De imortal candura Por cada gota de meu triste pranto Dá-lhe gozos Divinal ventura E a triste filha Que saudosa geme Manda mais dores Mais pesada cruz Depois Reúne a sua mãe querida No seio imenso De infinita luz O que é 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 o que